A nossa vontade é que a gente terminasse a vida aqui, né? Porque é um lugar que a gente fez, porque não tinha nada, né? E hoje a gente está vendo aqui que a nossa situação não está muito boa, né? E de repente a prefeitura chega e diz que vai ocupar ter que usar toda a parte de trás do terreno e mais um pedaço da casa, sem oferecer para a nossa família nada em troca. Aqui é um lugar onde eu trabalhava, que eu consertava a máquina de lavar roupa, né? E agora eu estou parado. E aqui tinha uma horta que a gente tirava de tudo aqui, ó. Berinjela, pimentão, couve, alface, rúcula, então era... Desde que iniciou essa briga toda com a prefeitura, a gente acabou parando a horta para... para dar um tempo para ver como é que ia ficar, né? Como ele estava expulsando a gente, assim, para qualquer lugar, né? A gente marcou uma assembleia grande na comunidade e saímos para a rua, fechamos as ruas da comunidade e o prefeito foi para a televisão, para a rádio, dizer que já estava acertado com o pessoal, com as famílias e que era um bando de baderneiros que não queriam o progresso da cidade, não queriam a obra, não queriam a copa. E, na verdade, não é isso. A gente só queria que os nossos direitos fossem respeitados, né? Então eles vêm com tudo agora para pressionar cada vez mais, né? E nós ficamos as moscas, bem dizer, né? Se a gente não se organizar e não se mobilizar para lutar contra essas grandes empreiteiras, esses grandes especuladores, nós vamos ficar cada vez pior na nossa situação de vida. Hoje nós estamos sofrendo todas essas violações de direitos, a prefeitura diz que está tudo muito bem, o prefeito vai para a rádio, vai para a televisão, dizendo que aquela turma que fechou a rua lá é um bando de bagunceiros, foi para a televisão dizer na rádio que não querem o progresso da cidade, são contra a copa e são contra a avenida. Nós fizemos todos os trâmites institucionais documentados para a prefeitura, para a SECOPA, para o Ministério Público, para a Presidência da República, dizendo que nós não éramos contra nada. Nós não éramos contra nada do que o prefeito está dizendo. Nós éramos contra as violações de direitos que as famílias que moram nessa região há 50, 60, 70 anos estão sofrendo com esse abuso de poder desse governo corporativo que está aí, que só sabe beneficiar a classe mais alta que tem mais dinheiro. E nós continuamos no nosso sofrimento, mas eu estou agradecido, porque agora eu vejo que esse movimento cresceu tanto que nós agora estamos recebendo com muita satisfação essa garotada que foi para a rua depois de décadas e décadas mostrar para o governo que o país tem direito, tem jeito de arrumar. E aí